Música Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Hélcio Brand E pessoal, eu estou aqui para o primeiro vídeo da nossa série galera Primeiro vídeo da nossa série, apresenta aí o Kwank Tchau meus inscritos do Youtube, como vai? Eu sou o Kwank E galera, a gente vai para o vídeo e daqui a pouco a gente volta Então, já voltamos Voltamos aqui pessoal E galera, para de novo, porcaria velho Para mano, vou parar Galera, a gente voltou aqui pessoal Galera, se eu estiver falando meio baixo, eu vou tentar aumentar na edição galera É porque meu micro, ele é meio longe assim do headset Daí fica ruim para ficar arrumando toda hora E ele fica saindo toda hora E galera, a gente começou essa série, o que que a gente vai fazer? A gente vai conseguir dinheiro, ó Nesse servidor, o IP tá aparecendo aqui no canto superior esquerdo da tela Que é o pvp.incraft.com.br O nome do servidor é Minecraft E galera, nesse servidor, ó, você vem aqui e dá barra money Galera, ó, eu tenho 3699.15 de money 3.700 de money eu tenho galera, praticamente Daí com essa money galera, você vai aí nas lojas dos VIP, dos caras E daí você vai comprando esse set assim de diamante liso, tá ligado? Daí você encanta, dá P4, dá para você criar seu can, que é 100k de money galera, é meio difícil A gente vai criar um clã e a gente vai colocando E se tiver inscrito que vai jogar aqui e quiser entrar no canto, é só chamar no Skype A gente vai deixar nosso Skype aí na descrição, beleza galera? Então, vamos... O que que a gente vai fazer agora, Kony? Não sei O que que você quer fazer? Minerar? Posso ver, não sei de que ele faz Beleza, galera, eu não vou, tipo, colocar muito do que a gente vai ficar minerando Porque é chato vocês ficarem vendo a gente minerar, né? Também Então, galera Olha isso, cara, olha o leido, tá fechado, ó Tô lá no barra minerar Pra você minerar, galera, você vem aqui no barra minerar, tá ligado? Daí aqui tem seu baúzinho do fim, tá ligado? Daí você vem aqui, tá ligado? Daí você coloca seus itens Na verdade, essa calça não vai ficar, né? Porque eu vou ter que encantar ela pro Quanto Eu comprei, mas eu vou dar, é de ser mancado, eu vou dar pra ele Daí, vamos encantar ela, galera Vou dar barra loja Barra loja Deve ter aqui uns bagulho muito louco, aqui, ó Nessa lojinha vai ter um bagulho muito louco Nessa lojinha vai ter muito louco esse bagulho, ó Muito louco esse bagulho, galera Ó, aqui na loja Daí tipo, eu vou colocar um bagulho pra vocês, galera Vou dar uma dica pra vocês, hein? Agora uma dica de mestre pra vocês, hein, galera De mestre, tá ligado, cuzão? Agora a dica de mestre Ó, quando tiver uma barra e dois pontinhos no final Geralmente da P4, P3, essas coisas, sabe? É, mas deu merda Você vai querer a calça? Deu merda Vai querer a calça? Vou Vai Beleza Tô lá no barra mineral Vai falando aí Vai falando aí com a galera Porque o meu mico fica... O meu mico fica longe Vai falando aí Vai falando aí Ah, eu? Ah, foi Sobe que eu vou te dar a calça Tá, tô subindo Uh Ai, tem esse erebão aqui Peguei Peguei Oh, que gostoso essa calça Adoro calça Não tem grava Pessoal, eu sou a feminera, tal Não tem uma careta muito boa, não é? Mais, mais, menos, mal, menos, mal, menos Vai falando aí, velho Meu microfone fica longe Ah Fala o que? Deixa eu ver Vai falando aí Sobre a série Ah, é verdade Bom, galera Como é que eu vou te dar a calça? Por favor, estou travando É, estou também Só estou cortando Bom, galera É Não, não Deixa eu ver Ah, problema Se você tem uma íntegra no canal Pode fazer em que No nosso Skype vai estar na descrição Coloca o meu e o seu, hein? Então o meu e do seu grande Então é isso Beleza, galera É isso mesmo Galera, eu vou pausar aqui Porque é chato ver a gente minerando, né? Então já volto Galera, eu voltei aqui Galera, galera Galera, galera Galera, eu voltei aqui Galera, ó Eu faço assim, ó Tipo, eu pego o bagulho liso Daí Eu procuro um encantamento A última vez eu sei dizer Que não deu muito bom Mas de vez em quando dá bom Até, galera Sei lá Você vê? Eu vou procurar aqui Vamos ver Se a gente acha Ô, meu Deus Tá difícil, hein? Tá difícil Tá difícil, caralho Ô, mano Tá difícil, fé Ó Eu vou cantar um capacete não Vou cantar uma bota aqui Tá, beleza Pode cantar uma bota mesmo Vé, tá difícil, mano Olha aqui Mano, não vem o bagulho que eu quero Aí, vem Galera, esse risco e esses dois pontos Mas acho que não vai vir um bom Porque é só uma fileira Tipo, uma fileira e metade É até... Hum, a minha não veio boa Aí, ó Não veio boa Falei pra você Quer pra você? O quê? O peitoral? Eu quero Galera, é... Eu vou... A bota deu o quê? Peso pena e proteção colhera projetos Ah, pega pra você Opa, valeu Ai, eu dou espinhos Eu dou espinhos Ai, eu tô quase fundinho Ah, eu vou... E galera Eu vou tentar conseguir o meu 7P4 Daqui a pouco eu volto Tchau, volto Sai, sai, sai Sai, sai Ai, eu tô... Ai, que troll Eu vou aqui A gente vai ter a.. Ui, posso pega em nós Ui, posso ganhar no ala... Ui, posso morrer Vou morrer Vamos passar lá pro outro lado Na maior zero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Ninguém me bate Ui, ui Vou morrer, vou morrer, vou morrer Mano, eu fico com meio coração, o cara igual na rocha que me errou. Mano, eu tô pulando aqui na arena, dando hit nos Fudima, gritando eles. Eu tô ajudando um cara, gente. Eita, morri com os outros! Morrei! Morri! Galera, vem aqui no spawn agora. Hã? Vem aqui no spawn, vamos ser ralvo. Oh, tem esses itens. Vamos ser ralvo. Vamos encerrar o vídeo, vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Tá, cadê você, carai? Aqui, aqui, aqui. Olha o seu armadilho aqui, ó. Você pegou uma espada? Peguei. Boa. Valeu. Tá. E aí, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe o joinha aqui embaixo, que é nóis, galera. E aí, Jolene. Tchau, pessoal. Deixa seu like, seu favorito. Seu coment... Seu coment... Seu comentitário. Seu comentitário. Seu comentitário. Seu comentitário. Seu comentitário. Comentitário. Galera, deixa seu comentitário aí. Deixa seu comentário. O que você tá achando da série. Que você tá achando legal. E é nóis. Valeu. Falou. Eu fui. Tchau.